Boa noite a todos, quero parabenizar também nosso amigo Osni, dizer que você é uma pessoa com o coração maior do que você, quem te conhece, quem trabalhou junto e quem conversou com você e quem esteve perto pode dizer isso, porque todas as vezes que as pessoas te procuraram e muitas vezes você foi atrás das pessoas que estavam em dificuldades, elas tiveram com certeza uma resposta, você é um exemplo de funcionário e um exemplo também como pessoa, porque o teu trabalho como foi lido aí na tribuna, funcionário público, foi com excelência, pois por todas as áreas que você passou, por todas as partes que você passou, você se destacou e é isso que toda pessoa deve fazer em sua vida, se destacar e fazer o bem pelas pessoas, por isso você está recebendo essa homenagem da Câmara de Vereadores e talvez por muitas pessoas você talvez não será reconhecido pelos homens, mas com certeza você será reconhecido por Deus e aqui foi lido em Provérbios 21, 2, 3 que o nosso secretário leu no começo da sessão, que diz, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício e tudo que você fez na tua vida não foi um sacrifício, você não fez porque você estava trabalhando, por causa do teu ordenado, você fez com amor, com dedicação, porque você é uma pessoa boa e as pessoas boas, quando elas trabalham com as outras pessoas, elas se dedicam e elas sentem, elas sofrem com as outras pessoas e você se aposentou, mas eu digo para você, Osni, não vamos parar, porque ainda nós temos um projeto para começar e concluir ainda, que foi uma ideia tua, que nós conversamos, nós temos o mesmo problema de saúde e nós temos que montar a nossa associação dos diabéticos, que foi um desejo do teu coração, que logo após você ficou doente e nós não conversamos mais a respeito, mas vamos junto com os demais vereadores, com autoridades, vamos levar em frente esse projeto que é a associação dos diabéticos, nossa cidade precisa de uma associação para diabéticos e Osni tem essa ideia, esse desejo no coração, por que não todos encantar essa ideia, corrermos atrás de recursos e montar essa grande associação que vai beneficiar tantos diabéticos dependentes de insulina e dependentes que sofrem por essa doença crônica tão séria, tão séria aí em nossa cidade. Então, parabéns Osni, parabéns a toda a família, eu sempre digo, parabéns a toda a equipe, que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém vive sozinho, nós precisamos das pessoas, nós precisamos de todo mundo e quando você tem a base, que é a família, tudo dá certo. Então, parabéns a toda a família, aos amigos, aos estagiários que estão aqui prestigiando vocês, Osni, isso é muito bonito, a pessoa que trabalhou lá de estagiário está aí hoje para participar de você dessa homenagem, isso mostra qual pessoa você é. Parabéns a você, tua esposa e a todos que vieram nessa noite e eu quero pedir licença, senhor presidente, para nós te aplaudir de pé, mais uma vez, Osni, porque você merece. Aplausos 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 Obrigado.